Bom dia, Pai do Senhor! Hoje eu estou aqui passeando um pouquinho, fazendo esse pequeno vlog para vocês. Gente, o sol nasceu para todos. O dia hoje está lindo, a praia está maravilhosa. E eu vim resolver algumas coisas. Estou mostrando esse pedacinho para vocês aqui. Tem gente pescando. Está muito lindo, não é, gente? Vou mostrar um pouquinho ali mais para vocês, está certo? Aí, gente, o sol está maravilhoso. O dia está lindo. Aqui, ó, tem uma barraca, uma palhoça. Está vazia, não tem ninguém. Eu tirei a marcha um pouquinho, porque não tem ninguém aqui onde eu estou, ó, gente. O pessoal passeando, aproveitando. Tudo lindo. A pesca hoje está boa. Ali tem um... É um ganso, se eu não me engano, né? Branquinho ali, olhando o mar. Não sei se dá para vocês verem, que fica aqui nessa direção, ó, ali. E o sol está radiante. Muito lindo. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe o dia de vocês. Aqui é a praia de Casa Caiada. Eu sempre gosto de vir aqui. Já mostrei em outros vídeos. E é benção. Tem um barquinho ali, ó, gente. E vamos passear com segurança e tranquilidade. Aí, gente, o dia está lindo. Maravilhoso, gente. Não tem como ser feliz, né? Um dia de sol. Sempre é um dia de esperança e um dia de alegria, né? Então, se você está aí triste, levanta a cabeça, olhe para o alto, que é do alto que vem, eu não sou. E aí E aí E aí E aí E aí Não E aí E aí Obrigado.